olá pessoal vou fazer um vídeo para vocês aqui para mostrar para vocês aqui essa semente de cacto que eu comprei ela é ástria esse é o ástria deixa eu ver o nome aqui esse é o ástria Nikishi cabana é cruzado com também é o ástria Nikishi entendeu Varigata vai vendo eu vou retirar para vocês aqui vou mostrar para vocês como que tá isso aqui já foi germinado dia é que vem dia 23 foi germinado foi posto para germinar ó olha a data aqui ó entendeu não pera aí é dia 14 de hoje eu coloquei para germinado dia 16 16 do 3 de 2010 hoje tá com dia 4 tá com 19 dias 19 dias isso aí pessoal vou mostrar para vocês aqui como eles estão se inscreva no canal dá um joia é compartilha também aí e deixa um comentário qualquer comentário aí nós responde entendeu que eu tira as dúvidas também dá uma olhada aqui para vocês verem olha só que legal pessoal olha só entendeu essa semente eu comprei comprei no moço aí ó deixa eu mostrar aqui ó olha só ele eu comprei 10 semente dele ele me mandou parece que uma mais olha eu vou contar que é um dois três um dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze na verdade eu comprei onze semente 11 semente ele mandou duas a mais para mim eu nasceu todas toda semente nasceu então como ela já nasceu todas dizem que já tá num portinho legal para dar uma sustentada nela para ela ficar mais sustentável olha o que eu vou fazer aqui ó depois de 15 dias vou fazer esse processo aqui para o céu vocês vão ver é um processo fácil vou pegar uma mistura aqui está vendo dentro desse potinho aqui ó esse potinho aqui é um substrato contém turfa vermiculita turfa vermiculita daí eu acrescentei um pouquinho de nada leve toque de adubo foliar um adubo solúvel entendeu eu coloquei no meio aqui um adubinho de crescimento tá entendendo então o que que eu vou fazer agora aqui ó porque eu preciso evitar um pouco porque a terra tá muito úmida lá tá úmida e ela já nasceram todos pode ver que na raizinha dele lá embaixo deixa eu puxar lá embaixo na raízes tá aqui ó ó deixa eu puxar aqui ó olha a raiz tá meio tipo bolorando parece se tá entendendo pode ver aqui na raiz deixa eu mostrar para vocês espera aí olha bem aqui ó olha bem na ponta do e olha lá pode ver que a raiz tá meio bolorando a outra também pode ver outra de cá também pode ver olha bem para vocês verem tipo meio bolorando então para evitar apodrecimento ó pode ver aqui também ó olha olha bem para evitar apodrecimento eu vou dar uma secada nisso aqui e com a secada eu vou secando com substrato eu pego com a mão aqui assim ó ó deixa eu puxar aqui ó faço isso aqui ó pego aqui eu raspo bem raspadinho porque o adubo tá aqui ele vai ele fixa mais no substrato e daí né vamos por vir vamos jogando lá em cima aqui ó olha bem que eu vou fazer ó fazendo isso aqui ó até encobrir bem as raízes melhor para ele ficar pegar mais firmeza para o cactinho para o bebezinho crescer mais apesar que isso aqui breve também conforme tiver um tamanho daqui um mês e meio mais ou menos eu já vou fazer a enxertinha eu vou fazer a micro enxertinha eu vou já preparar os cacos também e vou fazer o micro enxertinha porque é outra história menino ó entendeu a criançadinha aqui tem que cuidar bem olha bem pode por mais e olha bem e faz isso aqui entendeu esse é um substrato limpo e deu o que ele cabra só deu olha bem beleza beleza e você vê como olha bem e agora dá uma acertadinha com dá uma levantadinha aqui sim ó ó ó a levantadinha é bem devagarzinho para não poder machucar os cacti entendeu e é isso aí pessoal esse aqui não tem não esse no canto aqui ó esse no canto aqui tá faltando e aí é um pouquinho que tá aí tá faltando e aí um pouquinho de cabra agora vou fazer o seguinte agora eu pego um pouquinho de água aqui tá um pouquinho de leve toque três gotinhas de Vitagold vitamina B simplesmente só faço isso aqui ó ó ó ó ó ó só isso entendeu não adianta enxarcar mais é só por si e só para um um leve toque tá entendendo é um leve toque pessoal um não deve enxarcar agora não há necessidade de enxarcar só quando for para pôr a semente para germinar daí tem que enxarcar bem mesmo o substrato deixar escorrer o substrato sair todo o excesso de água e daí pode pode pôr para germinar agora que eu agora vou fechar fechar e agora só fechar entendeu eu coloquei eles aqui agora é vários e pessoal é válido é bastante viu esse aqui é o astra nikishi tudo semeado dia 16 esse é o astra nikishi esse aqui também é um mix esse outro aqui também é um kiko variegata enfim nasceram todas as sementes todas todas as sementes nasceram tá aqui pessoal então é isso aí eu vou deixar aqui para eles dá uma não pode pôr no sol direto não pôr no sol direto aqui é luz indireta pôr no sol direto é perigoso cozinhar tudo viu é isso aí pessoal se inscreva no canal aí dá um joia curte comenta enfim fique à vontade e dá dislike também não tem problema olha só pessoal eu cobri aqui com um sombrito aqui e não pode pôr no sol direto aqui não tá no sol direto não tá mas aqui é uma vidraça aqui entendeu mas tem que evitar pôr no sol direto não dá então daí eu já coloquei esse sombrito aqui entendeu em cima aqui é devagar a gente vai adaptando já comecei a adaptação já nasceram tudo coloquei o substrato e agora de uma adubada adubo foliar com vitamina e com substrato também que vocês viram e agora vou a partir agora 15 dias viu nasceram todos cá nasceram agora agora vou esperar mais daqui um mês nessa condição que tá aqui daí eu já vou fazer já o a a insertir tá entendendo então vai acompanhando aí pessoal é isso aí deu um abraço a todos